E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise aí pros jogos desse dia 2 de julho de 2024, beleza? Então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que eu postar vídeo você recebe e não vai perder nenhuma dica de aposta. Eu tô fazendo esse vídeo aqui com a garganta ruim, gripado, fazendo um esforcinho pra poder trazer esse conteúdo pra vocês, é difícil falar muito nessa situação que eu tô, mas eu vou tentar, né? Então vamos lá, colocando aqui os jogos na tela pra vocês, deixa eu aumentar aqui, eu coloquei esses jogos como favoritos aqui, ó, porque são jogos que eu encontrei boas oportunidades, né? São jogos que eu encontrei, eu acho interessante. Começando pela Eurocopa, Romênia e Holanda, Países Baixos, nesse jogo aí, oitava de final, só tá jogando, rolando o jogão, né? Na Eurocopa, e esse jogo, os Países Baixos tendem a vencer, essa é a minha sugestão de aposta. É um time mais qualificado, é um time aí com muitos craques, apesar da derrota dos Países Baixos pra Áustria, né? Mas já tava classificado, então, foi um time que empatou com a França, venceu a Polônia, pegou um grupo difícil, viu? E classificou, né? Então, eu acredito aí na vitória da Holanda no tempo normal, essa é a minha sugestão de aposta. Ainda na Eurocopa, nós temos aqui Áustria e Turquia. E nesse jogo aí, eu vejo uma probabilidade de gols, por quê? Na fase de grupos, a equipe da Áustria marcou, ó, 3 mais 3, 6 gols em 3 partidas, então média de 2 gols por jogo. A equipe da Turquia, ela marcou 5 gols e sofreu 5 gols, ou seja, em 3 partidas, 10 gols feitos ali e sofridos, média de 2 gols por jogo também, dentre os feitos e sofridos. Então, é muito gol. São duas equipes aí que tem ataques bons, defesas ruins, e eu acredito no over pra essa partida. Você pode ir um pouco mais seguro no acima de 1,5, ou você pode arriscar um pouco mais no acima de 2,5, fica a seu critério. De qualquer forma, é um jogo pra gols. A Áustria e Turquia, do meu ponto de vista, é um jogo pra gols, beleza? Beleza? Depois nós vamos pra Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos aí o Goiás contra América Mineiro. Décima terceira rodada do campeonato, o Goiás terminou ali a rodada passada na sétima colocação, né? E o América tenta reassumir o primeiro lugar do campeonato. O time do Márcio Zanardi aí conta com o retorno do zagueiro Lucas Ribeiro. E o América Mineiro tem problemas. Matheus Henrique tá suspenso, Daniel Borges lesionado, e o time do Coenho vai ter que improvisar um volante na lateral direita. Então, isso vai deixar o time menos ofensivo, né? Por isso que eu acredito, os times já tem características under. E por isso que eu acredito no abaixo de 2,5, justamente por esses fatores. Informações, a dificuldade do jogo, né? E principalmente esses desfalques. Então, minha sugestão de aposta, abaixo de 2,5. Beleza? E agora, por último e não menos importante, vamos para o jogo do Brasil, às 10 horas da noite. Infelizmente, eu não consigo ficar acordado para poder assistir um jogo nesse horário. Eu tomo muito cedo e acordo muito cedo. Tô gravando esse vídeo para vocês às 6 horas da manhã. E ontem tinha um jogão do Uruguai também que eu acabei não aproveitando. Nesse jogo aí, o Brasil precisa vencer para poder assumir a primeira colocação do grupo. Para o Brasil não se classificar, ele tem que perder. E a Costa Rica vencer e terá um saldo de 3 gols. Eu acho bem difícil. Eu acredito que o Brasil se classifica. Agora, a primeira colocação é um pouco complicada. Por quê? Desde as eliminatórias, a Colômbia vem jogando bem. Pontuando bem. E agora aqui, na fase de grupos da Copa América também. Dois jogos, duas vitórias. Tem um gol a mais que o Brasil. E vai ser um jogo difícil. Não vai ser jogo fácil para o Brasil. A vitória do Brasil paga 1,90. A vitória da Colômbia paga 4. O empate coloca a Colômbia. Mantenha a Colômbia na primeira colocação do grupo. E existem grandes chances disso acontecer. Então, eu vejo aí um jogo com probabilidades de gols. Acima de 1,50 paga quase 1,40. É uma boa opção. Acima de 2,50 paga melhor. Também é uma boa opção. Então, fica a dica aí. São essas minhas sugestões para vocês. Vou repetir aqui. Países baixos para vencer. Áustria e Turquia, acima de 1,50. Goiás e América Mineiro, abaixo de 2,50. Brasil e Colômbia, acima de 1,50. Se você ainda não tem conta no site do Aposta Ganha, o link está na descrição. Aproveita lá. Tem bônus no primeiro depósito. Tem boas cotações para você realizar as apostas de vocês. Link na descrição. Aposta sempre com responsabilidade. As apostas cultivas permitidas apenas para maiores de 18 anos. Qualquer dívida, deixe nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo de análise aqui do canal.